Publi Sincera, o vídeo que você sabe que é uma publicidade desde o início. E aquilo que é bom merece replay, então fomos conhecer a nova unidade do Yei Burger que fica em Perdizes. E além de novas unidades, também tem novidade no cardápio. Como esses palitinhos de queijo que pode vir com mel ou com molho de tomate, e eu recomendo esse. Também provei Italian Fries que eu tinha um pé atrás, que tem gorgonzola, cebola crispy e mel. Eu dei uma chance e olha, eu vou te falar que eu gostei. Dos novos lanches, fomos no Times Square 2.0, que tem o hambúrguer alto, queijo e a maionese que você quiser. Foi super aprovado. Eu escolhi o Rockefeller 2.0. Hambúrguer alto com queijo, costela de porco defumada, cebola crispy e maionese defumada. Continuam sem francha na boca, mas é bom demais. Agora eu tô sem condição pra essa sobremesa. Conseguiram juntar milka, nutella e sorvete raguendaz. É perfeito e dá pra compartilhar porque é um pouquinho doce. Já curta esse vídeo e comenta aqui qual item do cardápio você pediria. E esse é o quadro.